Oi, emergencistas! Última aula de distúrbios ácidos básicos. Hoje a gente vai falar das alcaloses. Você já assistiu a de introdução, já assistiu a de acidose e você veio aqui pra complementar e sedimentar esse conhecimento, tô certo? Já dá seu joinha pra mim, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo e que eu vou tirar suas dúvidas. Vamos começar aqui pela alcalose metabólica, onde eu tenho um pH maior que 7,45 e um bicarbonato maior do que 26. O que tá acontecendo nesse meu organismo? Eu tô tendo uma retenção de bicarbonato e aí eu vou ter, vai tá sobrando bicarbonato comparado com a quantidade de H+, produzida. Lembra daquela fórmula da nidrase carbônica, que o ácido carbônico ele se desloca em CO2 e água e ou H+, e bique? Então tá sobrando bique pra compensar a quantidade de H+, que eu tenho. Então isso vai me fazer uma alcalose metabólica. Diversas causas, pode ser por alteração das trocas celulares, então a minha célula tá retendo mais H+, pra dentro. Então a gente vê muito isso nos distúrbios do potássio. Então se eu tenho uma hipocalemia, a minha célula joga o meu potássio pra fora e bota meu H+, pra dentro. Então aí eu vou ter uma alcalose metabólica ali transitória, eu posso ter dificuldade renal da excreção desse bicarbonato, então existem várias causas. Geralmente isso é um distúrbio mais crônico, em que eu venho numa constante de retenção de bicarbonato. Por exemplo, eu posso ter na hipovolemia, uma hipovolemia crônica, minha aldosterona vai fazer o quê? Reabsorver sódio e água e excretar potássio e H+. Então eu posso ter uma alcalose nessas situações. Então assim, existem diversas causas que a gente tem que investigar e fazer uma boa história. Como que eu sei, como que eu avalio um paciente na emergência? Aula 1, aqui em cima no card, a avaliação da criança gravemente enferma, que ela é o início pra você conseguir formular seus raciocínios clínicos a partir dos seus exames complementares. Fechado? Então eu tenho uma alcalose metabólica, aí eu preciso dosar o meu cloro urinário. Eu preciso saber quanto que esse paciente tem de cloro, porque aí eu vou abrir duas grandes casinhas mentais pra fazer diagnóstico diferencial. Então se eu tenho uma alcalose metabólica com um cloro urinário menor do que 10 max por litro, isso me mostra que o meu paciente está tendo uma perda volumétrica. Então o meu paciente é um paciente hipovolêmico, pelo mecanismo da aldosterona, certo? E aí existem diversas causas, desidratação, vômitos, fibrose cística, baixa ingesta de cloro. Então são situações que vão diminuir a quantidade de cloro do meu paciente, e aí consequentemente ele vai começar a reter o bicarbonato e perder esse H+. E eu também vou ter situações em que eu vou ter um cloro urinário alto. E aí se eu tenho um cloro urinário alto, eu preciso dividir em duas casinhas. Se a PA está normal ou se a PA é aumentada. E obviamente a gente na emergência como clínicos, nós não vamos conseguir fazer esse diagnóstico de forma isolada. A gente vai precisar do especialista conjuntamente, ok? E aí o tratamento vai ser guiado para a causa de base, ok? Eu preciso fazer uma boa história, saber o que ele está usando de medicamento, o que ele está tomando, o que houve de agravo recente, ok? É um distúrbio menos comum na pediatria, mas que a gente tem que estar atento a essas possíveis causas. E falando da alcalose respiratória, que a gente já vê mais frequente na pediatria, porque é comum os pacientes hiperventilarem, né? Fazerem ataque de pineia. Então eu vou ter um PCO2. Então meu ácido respiratório está diminuído, menor que 35. E aí consequentemente eu vou fazer uma alcalose respiratória. A hipoxemia é uma causa importante e a gente sabe que essas doenças, essas patologias pulmonares, inicialmente a gente tem alcalose respiratória e com o passar do tempo, o paciente não conseguindo compensar, ele vai evoluir com uma acidose respiratória. Isso é ruim, ok? E o principal mecanismo compensatório vai ser a retenção renal de bicarbonato. Causas? Existem várias. Desde ansiedade, dor, febre, coisas que façam o meu paciente hiperventilar. Alterações do sistema nervoso central, eu posso ter também nas pneumopatias. Então existem diversas causas dessa ataque pineia, desse aumento da lavagem do CO2. Não esquecer que ela pode ser o distúrbio primário ou compensatório de um outro distúrbio, tipo uma acidose metabólica. E aí o que eu vou encontrar na alcalose respiratória? Eu preciso saber se esse mecanismo está compensado ou não. Então vamos lá. Ela pode ser crônica ou aguda, né? Lembra que toda parte respiratória, o compensatório é renal, que demora mais. Então eu posso ser tanto agudo quanto crônico. Quem vai me ajudar a saber disso? Meu base excess, ok? Então se eu tenho uma alcalose respiratória, meu organismo vai começar a perder bases. Então eu vou estar compensado. Eu vou falar que ele é crônico se a minha base estiver negativa. E aí nos quadros agudos, para cada 10 milímetros de mercúrio de CO2 que eu diminuí, o meu bicarbonato, ele tende a diminuir também 2 mecs por litro, mais ou menos. E nas alcaloses metabólicas crônicas, para cada 10 milímetros de CO2 que eu caí da minha gasometria, eu vou ter uma queda também de bicarbonato de mais ou menos 5 mecs por litro. O quadro clínico vai depender da gravidade, da rapidez com que foi instalada. Mas quando a gente tem um PCO2 baixo, isso me faz o que? Faz vasoconstrição cerebral. Então meus sintomas vão ser principalmente do sistema nervoso central. Então eu posso ter tontura, espasmos musculares, câimbra. Então é comum meu paciente ter sobreajuntado também a hipocalcemia, que os dois andam meio juntos. E aí vai também ter estes sintomas. E cuidado, porque esses sintomas também podem falar para a gente um sinal de hipocalcemia, um cálcio baixo. Então eu preciso dosar o calciônico e fazer essas comparações. E o tratamento é destinado à causa de base. Então pode ser que você precise dar suporte ventilatório, você vai entubar o seu paciente. Se for uma hiperventilação psicogênica por ansiedade, você pode dar O2, você pode pedir para o paciente inalar no saco plástico. Mas assim, saco de papel, né? Mas muito cuidado para não exagerar e não ficar retendo esse PCO2 e ter uma alteração pior. Tá bom? Então assim, o tratamento não tem como eu falar para vocês especificamente aqui nessa aula, porque ele vai depender da patologia de base. Mas se você entender o que está acontecendo no seu paciente, olhar a gasometria dele e conseguir identificar, sem dúvidas, vocês vão se sair super bem e vão conseguir melhorar o paciente. Que é isso que a gente quer, não é? É claro! Na emergência a gente não tem tempo para ficar pensando muito, nem para ficar ligando para o coleguinha. Então a gente tem que ter esses conceitos, ó, na cabeça e as continhas e as fórmulas anotadas no caderninho. Então resumindo, para vocês saberem todos os distúrbios. Então primeira coisa, distúrbio inicial, é acidose ou é alcalose? A partir daí, eu vou desmembrando. É respiratório ou é metabólico? Terceiro passo, está compensado ou é um distúrbio misto? E aí no quarto passo vai depender de cada um. Se for uma alcalose metabólica, você vai calcular ou vai ver o cloro urinário. Se for uma acidose metabólica, que eu já falei na aula anterior aqui no card, você tem que saber valores do ânion gap e se for ânion gap aumentado, fazer o delta-delta. Então anotem essa sequência, esse raciocínio, que eu tenho certeza que vocês vão dar show de bola nas gasometrias. Fora que vocês vão arrasar também nas provas de residência, porque eu sei que esse conteúdo cai bastante. Fechado então, para não perder o costume. Meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências. E eu estou aqui para te apaixonar de novo, de novo, de novo, todo dia, toda semana, vídeo novo pela pediatria. Tchau.